De volta com super novidades aqui em Sérgio Veículos, a loja do Serjão, hein? Toda semana aqui no Fala Matão agora, top 3, Serjão? Top 3? Que negócio é esse de top 3? Top 3 em Fala Matão são 3 carros, né? Super promoções que a gente vai fazer toda semana, 3 carros que nós vamos pegar e vamos fazer aquela promoção, aqueles preços imbatíveis em cima desse carro. E deixando bem claro, vão ser 3 super carros. Carrão, gente, é carro filé, carro que você não vai ter dor de cabeça, precisa arrumar aquilo, precisa arrumar isso aqui. Nananina não, vai pegar, montar e andar com o seu carro à vontade. E por um preço, são 3 carros com preços especiais, mas claro que você tem que vir aqui para conferir. Vamos mostrar os carros de hoje. O top 3 de hoje aqui do Fala Matão, vai começar com qual, Serjão? Vamos começar com o Hyundai i30, tá? 2012, com teto completo. Esse carro tem bancos de couro, ele tem câmbio automático, tip tronic, então é aquele carro dos sonhos de qualquer pessoa. É teto? É teto ali? Estou vendo que é teto. É completinho esse carro, né? Sim, esse carro, você tem uma ideia, ele tem até teto solar, então é o completo mesmo, couro e teto solar. Preço tem que vir aqui. Preço imbatível, você que está vendo essa oferta agora no Fala Matão, venha correndo para cá, que a gente vai fazer uma promoção imperdível, não só desse carro, mas como de todos que estão na loja. Ó, com certeza, aqui a loja, o Serjão, ele trabalha com preços imbatíveis em toda linha, mas toda semana ele vai escolher 3 carros e com preço ainda melhor do que os demais. O próximo carro, Serjão? Veja bem, esse aqui é um Volkswagen Passat, tá? 2.0 turbo, tá? Então é aquele carro executivo que toda pessoa gosta, é aquele carro família, então completasso também, tem 3 tipos de câmbio nesse carro, então está em perfeitas condições, 4 pneus novos, então irreparável, é aquele carro dos sonhos. O que chama mais atenção nesse carro para você, que é um especialista em carro, Serjão? Quem procura esse carro gosta mais o que nele? O que ele tem de bacana? Veja bem, esse carro, a troca de marcha dele, você não sente, ele é 6 marchas esse carro no câmbio automático, veja bem, Alex, é aquele carro que você vê, que o carro faz a mudança de câmbio, de marcha, você nem sente, então esse carro é espetacular a mudança de marcha dele, sem dizer o conforto, né? Agora vamos falar deste Fiat, que eu estou vendo, não tem detalhe nenhum nesse carro, Serjão, e com certeza é um carro super econômico, acho que é o forte desse carro, né? Fala pra gente desse carro. Agora veja bem, esse aqui é um Fiat Palio, né? É atrativo, ele é 2014, mil flex, então esse carro é aquele carro que a pessoa quer também, além de conforto, quer praticidade, conforto, economia, ele é mil fire, dispensa comentários. Flex, 1.0, gasta nada, né? Super econômico. Não, é aquele carro pro dia a dia, pra passeio, aquilo que a pessoa precisar fazer com esse carro, precisa. Levar as crianças na escola, viajar, trabalhar, é pra tudo. Ô, Sérgio, é uma condição de pagamento, financiamentos, é um diferencial, uma marca forte sua aqui em Sérgio Veículos, é a facilidade na aprovação de crédito. Aqui tem dificuldade pra aprovar seu crédito por aí? Aqui o Sérgio, não sei o que ele faz, ele faz umas mágicas aqui e consegue aprovar o seu crédito. É trabalho, né? A mágica é trabalho. Veja bem, a mágica da equipe de Sérgio Veículos realmente é o trabalho. Então você vem aqui, a gente tem aquela avaliação especial, a gente tem a aprovação, a gente tem taxa de crédito, que ninguém acredita as taxas que a gente faz, que a gente tá sempre fazendo acordos com bancos pra poder proporcionar pro nosso cliente taxas menores. Então você tem que vir correndo pra cá, porque Sérgio Veículos tá disposto realmente a fazer a queima de estoques nosso pra poder tá vendendo pra você a qualidade e o melhor preço da cidade. Bacana, tá esperando o quê? Dá uma geral pra finalizar, mostra a loja, ela tem mais veículos, esse é o Top 3, mas você pode dar uma olhada nesse Top 3 e também pode dar uma geral em todos os carros aqui da loja. Sérgio Veículos, com certeza, nesse final de semana, quer fazer negócio com você, hein? O telefone, Sérgio, o pessoal pode ligar aí pra obter informações, inclusive pra saber se tem aquele carro lá que ele tá procurando. Veja bem, nós estamos na Avenida José Carlos Uedo, número 780, em frente à tradicional Feira do Bosque, nos telefones 3384-9995 ou no 3382-5615. Venha pra Sérgio Veículos e você vai sair com o seu carro com total satisfação. Final de semana, você normalmente sai pra procurar aquele veículo, né? Sai pra caçar um carro bacana, um carro bom e preço baixo. Não deixe de passar aqui em Sérgio Veículos. Sérgio Veículos.